oi turma oi turma oi turma sente na poltrona que vai ver a história turma contar uma história aqui é eu fui para o estado da bahia uma época aí é na época de tipo mês de agosto que pra lá é seco é não chove e o pessoal aproveita para arrancar aquelas mandioca lá e fazer a farinha aí o pessoal faz tipo um mutirão um monte de gente aí cada um vai no dia e arranca daquele cara e faz a farinha depois vai aquela mesma turma vai em outro e arranca e faz a farinha aí o pessoal faz um mutirão aí aquele que é o dono do roçado no dia ali que vai ser arrancado o cara faz uma comida lá faz um monte de comida e leva para o pessoal comer lá no arrancador lá da mandioca aí tem uma época lá que eu fui aí tem um parente lá que chama Zeca Zeca ele só anda com a mochila aqui nas costas depois a mochila aqui nas costas a gente tá lá ajudando o pessoal aí o cara já tava cavando o buraco lá para arrancar a macaxeira assim a mandioca e e parece que tinha um buraco uma casa daquele calango do vato lá que parece uma lagartixa que tem as costas verdes listadas assim ó aí o cara quando tá puxando lá o calango veio junto com a terra aí o bicho ficou meio assim a gente tava dormindo tava meio tonto aí eu fui lá peguei o calango e coloquei dentro da mochila do Zeca e deixei lá eu falei o Zeca quando foi embora vai levar o bicho para casa aí ficou ali não falei para ninguém só eu um cara que tava vendo aí terminou tudo ali depois do almoço aí o pessoal foram almoçar lá de baixo com o pé de ave comeu tudo tal Zeca pegou a a bolsinha dele colocou aqui daí a pouco começou a andar e eu e o cara atrás não é esse bicho não vai sair não daqui a pouco pessoal esse calango subiu só que não pulou ele ficou com a cabeça para fora na alça da da bolsa aí tem um cara assim começou a gritar ó o bicho dentro da sacola o bicho dentro da sacola esse Zeca deu uns dois pulos que esse calango caiu lá ó e foi embora mas foi tão engraçado que o pessoal começaram a dar risada quase se acaba de dar risada aí ele falou caramba eu deixei aquele negócio lá porque esse calango veio que entrou dentro do da minha bolsa da mochila você acha que você deixou lá debaixo do pé da macaxeira lá ele devia estar dormindo por ali entrou dentro o caramba se fosse uma cobra tinha me picado mas não foi 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 eu e um cara que pegamos ele vivo colocamos dentro mas não machucou o bichinho nada pegou se jogou no chão e saiu foi embora era só para ver a reação do Zeca deu um pulo e foi bem engraçado certo essa foi a história um abraço a todos até o próximo vídeo e foi e aí